Lana Letícia cursa Engenharia Agronômica na Universidade Estadual do Piauí, no campus da cidade de Parnaíba. Participa de programas de projetos científicos na academia e vê a necessidade do aumento de professores para orientar os alunos. Seria bom se fosse todo ano feito um concurso, principalmente de efetivos, porque, por exemplo, lá em Parnaíba a gente tem uma grade muito boa de professores, a maioria tem doutorado, poucos têm mestrado, a maioria doutorado mesmo, e às vezes ficam sobrecarregados pelas matérias que acumulam, às vezes não tem tanto tempo para os projetos, para desenvolver com os alunos, então com a contratação de mais professores, e se fosse possível anualmente, ia só dar mais tempo para dedicar esses projetos, PIBIC e tudo, né? A partir do dia 6 de novembro, vão estar abertas as inscrições de vagas para professores assistente, auxiliar e adjunto, para 20 e 40 horas de trabalho semanais na UESP. Os salários podem chegar a mais de 7 mil reais. Com esse concurso, a gente vai atender todos os campi, de corrente a Parnaíba, e todos os cursos da instituição, especialmente os cursos que ainda estão com dificuldade no número mínimo de professores afetivos. Então a gente agradece muito ao governo do Estado, por mesmo neste momento de crise, continuar priorizando a educação, agradecemos ao movimento docente e discente da UESP, que bravamente abraçou essa luta junto com a administração, porque com a contratação desses professores, todos os nossos cursos passarão a ter o núcleo docente estruturante, que é um requisito legal para o funcionamento adequado dos cursos superiores. São 197 vagas ofertadas pelo Edital, para 26 áreas destinadas para 11 campos da Universidade. Só não vão entrar no Edital vagas para professores dos cursos de saúde. O Edital vai estar disponível no site do Nucep, nucep.esp.br, onde o candidato vai ter acesso a todas as informações durante esse final de semana para ler com tranquilidade e ver que documentações ele precisa estar com elas prontas para o processo de inscrição. A inscrição será via online, ele vai pelo site também do Nucep ter acesso a essas inscrições que se iniciam no dia 6 de novembro e vai até 7 de dezembro. Então, é essencial a leitura do Edital, que é um Edital extenso, com um tempo muito grande de execução, por ter três etapas. A etapa da prova escrita, a prova didática, a prova de título. Então, para cada etapa dessa, tem os critérios, tem as informações que o candidato deverá seguir e ter ciência de cada uma dessas etapas. A FAPEP apoia iniciativas para o incentivo à educação e parabeniza a Universidade Estadual pelas vagas ofertadas para novos professores. Além disso, já anuncia o vestibular à distância do ano de 2018. É um fato histórico que merece todos os nossos aplausos para melhorar a formação e a qualificação dos nossos docentes e dos nossos discentes, dos nossos alunos da Universidade Estadual. E nós, a FAPEP, nos sentimos muito honrados em ser parceiros da Universidade Estadual. Nós temos vários eventos comuns, a exemplo da Universidade Aberta do Piauí, que a partir de janeiro de 2018, com o segundo vestibular, a FAPEP e a UESP, justamente com a Secretaria da Educação e a Coordenação de Mediação Tecnológica, está lançando um novo edital, um novo vestibular da Universidade Aberta do Piauí, contemplando 100% dos municípios do Piauí. Portanto, a partir de janeiro do próximo ano, a FAPEP e a UESP estarão presentes na universalização do ensino superior em todos os municípios do Piauí.